O conceito de manutenção, então, formalmente, repetindo, é a manutenção. A manutenção é definida como a combinação de ações e técnicas administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma opção requerida. Isso é a conceituação da NBR 5462-94, que fala sobre as conceituações de algumas práticas, inclusive manutenção. Essa NBR traz já uma conceituação bem definida, a maioria dos autores escreve de maneira diferente, porém, com a mesma consequência, a mesma lógica. Vamos ao conceito de manutenção simplificado. Nada mais é manutenção que toda a ação desenvolvida com a finalidade de detectar, prevenir e ou corrigir defeitos e falhas em equipamentos, sistemas ou até organizações em si, certo? Então, é uma atividade, uma ação, uma ação desenvolvida com a finalidade de detectar, prevenir ou corrigir defeitos e falhas. Esses defeitos e falhas têm diferentes, né? Defeito não é, tem diferenças, defeito não é a mesma coisa que falha. E nós vamos ver agora o porquê, né? O defeito, pessoal, o que é? É toda alteração física, química, alteração de estado de um componente, equipamento ou sistema, que não causa o término imediato de sua habilidade em desempenhar sua função requerida. Então, ele não termina com a habilidade daquele estado de um componente, equipamento ou sistema, de parar a sua função. Ele não para o defeito, ele chega, mas ele não para o equipamento. Então, vamos dar um exemplo, a temperatura de um automóvel, eu vou usar muito automóvel com vocês, que é o exemplo que todo mundo lida diariamente, né? Aumentou a temperatura do meu motor, mas o meu motor continuou funcionando, mas a temperatura está fora do normal. Lá no indicador temperatura, subiu a temperatura acima do que é normal subir no carro. Então, ele está me indicando que ali pode ter algum defeito, mas aquele defeito que fez com que a temperatura subisse, não tirou de imediato a função do carro se locomover. Mas eu vou ter que prestar atenção naquilo ali e investigar aquilo ali, né? Voltando aqui à conceituação simplificada, de detectar aonde está a falha que fez com que a minha temperatura do carro subisse. Então, o defeito, ele não termina com a função do equipamento requerida a ele, né? Já a falha, quando chega, é o término dessa habilidade de um equipamento em desempenhar a sua função requerida. Então, ali sim, para. Então, o carro aqueceu, eu andei mais 10 quilômetros com ele com temperatura acima, no ponto em que os carros de hoje, né? Não os de antigamente, mas os carros de hoje, ele vai dar um sinal para que tu pare o carro ali, porque senão tu vai ter uma perda do teu motor, né? Então, ele te dá um sinal e pede, através dos comandos dele ali, que tu pare o carro para ver o que aconteceu, que a temperatura foi acima do limite. Então, ali o carro está dizendo que ocorreu uma falha, o carro vai parar, se tu não parar aqui, ele vai parar, porque ele vai quebrar o motor. Então, uma falha requerida de um equipamento, uma falha de um equipamento é quando a habilidade requerida dele cessa. Então, eu estou com um equipamento que está trepidando, que está vibrando, e daqui a pouco ele quebra. Quando ele quebra, ele entrou em falha. Agora, enquanto está trepidando, ele está fazendo barulho anormal, ele está fazendo alguma coisa que está fora do normal daquele equipamento. Mas ele está com um defeito e não uma falha. Então, defeito é aquilo que vem antes da falha. A falha é quando o equipamento já detectou, parou de fazer a sua função requerida. E o defeito é quando se detecta alguma coisa em que está fora da normalidade, mas isso não tirou a habilidade do equipamento de desempenhar a função requerida. Então, falha, tira, é o término da habilidade do equipamento desempenhar a sua função requerida. Essas duas questões são boas da gente saber, porque são questões técnicas, são palavras técnicas, são maneiras técnicas de se falar sobre o equipamento. Então, isso são coisas que a gente, quando está lidando com técnicos, lidando com quem conhece e sabe o que é manutenção, são palavras técnicas que podem fazer com que tu fale até errado. Ó, ocorreu uma falha aqui e não é falha, é defeito. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas palavras. Manutenção, pessoal. Tradicionalmente, as atividades de manutenção eram consideradas como um mal necessário por várias pessoas em diferentes empresas. Isso é muito comum, pessoal. Antigamente, manutenção era dada como um custo da empresa. Era dado como necessidade. Eu tinha que ter aqueles caras... Aí jogava os caras lá num canto, num galpão, num lugar sujo, para que eles ali tivessem suas ferramentas, fizessem o necessário, mas eles estavam sempre apartados da produção da empresa, apartados da empresa. Dificilmente a manutenção era vista como um local limpo, a manutenção era vista como um local organizado. Então, era um mal necessário. Tem isso aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer. Eu faço sapato, eu faço comida, eu faço... Eu faço um hospital aqui, eu tenho essa manutenção aqui, mas não era o lugar. Só que recentemente, pessoal, e isso recentemente a gente vem falando... Depende do país, da sua capacidade de desenvolvimento, esse recentemente aqui no Brasil fala em 25, 30 anos. No mundo fala em 50 anos já, desde 1970. A manutenção, essa atitude de achar que é um mal em relação à manutenção, começou a mudar. E hoje ela é reconhecida como uma função estratégica da empresa. Inclusive uma função que tem ganhos na empresa. E não só despesa. Existe despesa, como em todas as funções existe. Na produção também existe despesa. Porém, existe ganho também da produção e da manutenção da mesma maneira. Existem despesas, eu tenho que trocar peças, eu tenho que ter pessoal na folha de pagamento para fazer a manutenção. Porém, hoje ela também consegue apresentar a sua produtividade, a sua lucratividade em ter o equipamento funcionando de maneira ativa e na sua ápice da sua produção, sempre em que for necessário. Então, estrategicamente, hoje a manutenção é vista como uma coisa muito, muito importante dentro da empresa. Não quer dizer que seja uma coisa que tenha que gastar mais dinheiro sobre isso. Não, mas quer dizer no conhecimento, nas pessoas que estão trabalhando, na tecnificação, na manutenibilidade das coisas, isso está mudando aos pouquinhos. Apesar de que, vamos seguindo aqui, nos últimos 20 anos, e aqui eu botei 20 anos sublinhado, a atividade de manutenção tem passado por mais mudança que qualquer outra atividade. Então, aqui no Brasil, é nos últimos 20 anos. No mundo desenvolvido, é nos últimos 40 anos, em que a atividade de manutenção tem passado por mudanças mais do que a própria produção. A manutenção tem tido ferramentas melhores, a manutenção tem tido ferramentas, não só ferramentas físicas, ferramentas administrativas, dados, entrou na era dos dados, coletar dados de maneira sistematicamente, para que esses dados te digam o que caminho a seguir sobre aquela manutenção, fazer melhorias em projetos para que tenha maior manutenibilidade aquele equipamento. Tudo isso vem aí de alguns anos para cá, e não são nos últimos 20 anos. No Brasil, nas empresas nacionais, vamos dizer assim, desde os anos 2000, 1995, quando entrou dentro do Brasil com mais força a questão da qualidade total. Então, para a produção, para uma empresa ter qualidade total, o sistema ter qualidade total, ele tinha também que dar qualidade da sua manutenção. Ele foi obrigado a prestar atenção em sua manutenção e descobrir que aquela manutenção faz um diferencial enorme nos seus ganhos, faz um diferencial enorme na sua qualidade de produto, de serviço, de que seja normal. Então, ela vem crescendo aí, a manutenção, como uma ciência, uma ciência, hoje, ela tem metodologia. Isso é o diferencial. A manutenção, antigamente, não tinha metodologia específica, geral, como ciência. Ela tinha metodologias para trocar uma roda de uma carroça, trocar uma roda de um trem, trocar um sistema de aquecimento. Então, eram coisas mais artífices, coisas onde tinham os consertadores, chamados consertadores, aqueles que consertavam coisas. Mas esses metodos eram para cada coisa, esses consertadores tinham metodos e só passavam aqueles metodos para aqueles que trabalhavam diretamente com ele. Na escola, não existiam esses metodos, não tinham entrado ainda dentro da escola. Então, pouquíssima gente tinha conhecimento técnico. O conhecimento era intrínseco ao conhecimento do dia a dia. 40 anos para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, nos países desenvolvidos, a manutenção teve uma mudança drástica. A manutenção teve uma mudança enorme. Essas alterações são consequências de que aumento bastante rápido do número e diversidade dos itens físicos. As instalações, equipamentos e edificações aumentaram muito, que tem que ser dada manutenção, que tem que ser mantido. Então, as indústrias começaram a crescer, os caras começaram a construir carros, e os carros começaram a fazer linhas de produção, vindo ali do Ford, que começou a fazer as linhas de produção para que os carros saírem com qualidade e terem linhas de produção para que saíssem todos iguais. Projetos muito mais complexos. Começou a se projetar equipamentos cada vez mais complexos para melhoria, para automação, para controle de qualidade, de manutenção de qualidade. Então, isso foi levando, essas alterações foram levando com que a manutenção tivesse que acompanhar isso também. Novas técnicas de manutenção começaram a surgir, as técnicas administrativas de manutenção, as técnicas organizacionais de manutenção. Ali, junto com qualidade total, começou a se botar qualidade total dentro da manutenção, começou a se fazer um 5S na manutenção, começou a fazer círculos de controle de qualidade dentro com o pessoal da manutenção. Novos enfoques sobre a organização da manutenção e suas responsabilidades. Então, a organização também foi exigida, porque a chefia de manutenção, os supervisores de manutenção, os gerentes de manutenção tiveram que se qualificar e depois deles tiveram que qualificar a sua turma de manutenção, os seus colaboradores de manutenção. Então, o enfoque sobre a organização da manutenção, como se organiza, como se controla a manutenção, quer dizer, as suas responsabilidades tiveram que entrar em foco para que dessem o retorno necessário que estava sendo pedido. E esse pedido não era o dono da empresa que pedia, quem pedia é o mercado. O mercado pedindo um produto, um serviço, um sistema de qualidade que fosse confiável, a pessoa que faz aquele serviço vai ter que treinar seus funcionários para que saia com qualidade do seu produto, para que ele possa ter comércio no produto, para que ele possa ter giro do produto que ele está fazendo. Então, esses enfoques fizeram que a organização da manutenção e suas responsabilidades tivessem um foco muito bem organizado para isso. As empresas brasileiras são verdadeiras ilhas do tesouro, onde ainda existem muitas riquezas a serem exploradas. Certamente, a manutenção de equipamentos poderá ajudar a desenterrar esses tesouros abandonados ou nunca conhecidos, aumentando a disponibilidade dos equipamentos e contribuindo para a melhoria de nossa qualidade e produtividade. Então, vamos entender o que o Arilaus Genos, que é um dos estudiosos de manutenção no Brasil, ele escreveu aí, e isso é tirado de um dos livros dele, as empresas brasileiras são verdadeiras ilhas do tesouro. Por quê, pessoal? Porque ainda se faz muito pouco nessa área. Empresas investem muito pouco nessa área. Muito pouco as pessoas que estão trabalhando nessa área são técnicos. A não ser empresas de alto valor agregado, petrolíferas, empresas multinacionais que produzem produtos de alto valor agregado, automóveis, compressores, coisas top de linha para as indústrias. As indústrias outras não têm, certamente, uma organização de manutenção. Ainda hoje, temos exemplos disso aqui na nossa cidade, existem empresas aqui que fabricam equipamentos para outras coisas, outras situações, e dentro da empresa tem um... Ah, aquele é o cara que me ajuda na manutenção. Ele faz tudo. Isso eu estive dentro de uma empresa assim, há dois anos atrás aqui, antes da pandemia, aqui em Araranguá, e o dono dela me falou, não, aquele ali... Como tu não tem um grupo de manutenção assim? Não, não, ele faz tudo. Se tiver que mexer na elétrica, ele mexe na elétrica. Se tiver que mexer na mecânica, ele mexe... E ele tem curso técnico? Não, não precisa de curso técnico. Quer dizer, se esse rapaz, ele sofreu um choque elétrico e tiver que entrar dentro de um INSS por um acidente de trabalho, e ele não tem treinamento de NR10, ele não tem curso técnico de eletricidade, ele pode prejudicar a sua própria aposentadoria, por invalidez, porque ele não foi... A indústria não o treinou. A indústria vai ter uma penalização e ele vai ter uma penalização porque essa indústria não aportou a ele o necessário para que ele se proteja durante o seu trabalho. Então, isso é bem complicado. Mas é uma área aberta para que os técnicos formados entrem nessas empresas e ali comecem, passo a passo, a mudar esse pensamento, dando resultados por modificações feitas pontuais que vão dando resultados e vão chamando a atenção aonde se consegue organização, onde se consegue um bom serviço. E aí o dono, a direção da empresa, a direção do sistema, a direção da organização, vai começando a pegar confiança e vai sabendo que se ela apostou ali, ela tem o porquê e como e quando voltar essa aposta que ela deu. Ou na qualidade do seu equipamento, ou no custo do seu equipamento ser diminuído, o custo de fabricação, ou no controle de acidentes para que não tenham tantos acidentes causados e tanta gente machucada, como antigamente era muito comum em empresas. Então, hoje a gente vê empresas de caminhões, de transportadoras, que antigamente trabalhavam com muitos acidentes, com mortes de motoristas, por motoristas fazerem viagens sem controle, viagens sem... Hoje essas mesmas empresas investiam em controle de velocidade dos caminhões, em controle de GPS dos caminhões, em controle de bafômetro dos motoristas, em controle de medição de drogas, sistematicamente com os motoristas, para que eles não se viciem em drogas, para que eles não usem drogas para fazer viagens a mais, as paradas que foram postas em lei, que são paradas obrigatórias de caminhões, o motorista tem que descansar tanto, as empresas controlando esses descansos, coisas que há 20 anos atrás eram impensáveis aqui no Brasil e que já estão sendo feitas. Então, essa ilha do tesouro brasileiro está sendo descoberta e tem gente vindo trabalhando nisso e tem gente vindo trabalhando muito bem e crescendo tecnicamente, portanto crescendo hierarquicamente, às vezes dentro da empresa, portanto crescendo em sua capacidade de gerar riqueza para si e para a empresa de maneira muito rápida. Eu vou mostrar aqui um gráfico, um gráfico, deixei eu sair aqui, sobre essa questão do crescimento, da evolução do conceito de manutenção e do crescimento aqui nas últimas décadas, falando desses 40 anos que eu estou falando, tanto aqui, 1980 em diante, foi o que mudou no Brasil. Já antes, a gente tinha, enquanto o mundo em 1950 ali começava com corretiva, nós só tínhamos, nós estávamos em corretiva até 1980, até a entrada de 1980, nas empresas 100%, dá para se dizer assim, trabalhava só com manutenção corretiva, quase que todas, fora multinacionais, que eram muito fechadas, trabalhavam com o pessoal mais qualificado, as nossas empresas brasileiras trabalhavam manutenção corretiva em 1980 tranquilamente, e com custos altíssimos de manutenção. Já na década de 1950, quando foi posta a manutenção corretiva, essa manutenção era um reparo corretivo, quebrou, vai lá e faz. Depois, em 1950, com a Segunda Guerra Mundial, entrou a manutenção preventiva, e aí já se começou a fazer a corretiva, que continuava sendo feita, a gestão e as manutenções preventivas, as manutenções que trocavam antes de quebrar partes do sistema e tudo mais. Entre 60 e 70, manutenção do sistema de produção, e aí já entra muito mais coisa aqui. A gente pode ver que já entra o reparo corretivo, que continua, a gestão mecânica da manutenção, a manutenção preventivas, a visão sistemática de fazer manutenções sistemáticas, então tem um plano de manutenção sistemática, a manutenção corretiva com incorporação de melhorias, fazer manutenção corretiva, o que é necessário só a manutenção corretiva, e a prevenção de manutenção. Essa prevenção e a sistematização entrando em marcha nas indústrias. Já em 80, a manutenção produtiva total começa a existir, e isso vem tudo aquilo que foi falado, e mais a manutenção preditiva, que acompanha os equipamentos em loco, qual temperatura, qual pressão, como é que está a condição do óleo, qual o nível de entupimento, qual através de manômetro, através de termômetro, através de ultrassom, começou a se fazer manutenção preditiva, predizer. E também a abordagem participativa, as pessoas que fazem manutenção participam do andamento da indústria como um todo. Quando se vai comprar uma máquina nova, essas pessoas opinarem sobre como é que se faz a manutenção, serem treinadas antes da máquina chegar, ou quando a máquina chegar, serem treinadas para depois botar em operação, serem treinadas as pessoas de produção e as pessoas de manutenção, e a manutenção autônoma, que é o próprio operador fazer a manutenção básica da sua máquina, do seu local de trabalho. Então, isso começou a ser muito usado na manutenção autônoma. Depois, já nas décadas de 2000, a engenharia de manutenção aparece, né, no máximo, e aí entra o que? Sistemas automáticos de diagnóstico, quer dizer, a máquina controlando a máquina ali, né, mantenedores com conhecimentos em várias áreas, então já pega um mantenedor, aquela que vai trabalhar na manutenção, que já tem conhecimento em elétrica, em mecânica, ele é um eletromecânico, ele já tem conhecimento em várias áreas, e portanto é qualificado para isso, né, e aí, 2015 em diante, né, entrando muito fortemente, a legislação ambiental priorizada para manutenção, então começa-se também falar em conceito ambiental da manutenção, e isso é muito importante, porque isso protege não só a empresa, não só o sistema, não só o produto, mas principalmente o mantenedor, a pessoa que trabalha em manutenção, como ela se protege dos riscos da manutenção, né, e isso é uma tabela mais ou menos dessa evolução que a gente estava falando há pouco com vocês, então, o Klaus aqui, ele fala nessa questão da, de ser um, as empresas brasileiras verdadeiras do tesouro, e elas ainda são, pessoal, elas ainda fazem, essa, elas ainda têm falta de mão de obra qualificada para se fazer manutenção, às vezes elas têm falta por também nem não terem acordado que aquela mão de obra qualificada requer um aumento de rendimentos, um aumento salarial, mas esse aumento salarial é pago com as economias que são feitas ou são projetadas para que, quando essa pessoa técnica entre, vá trazer um retorno com economias na área de manutenção, economias essas que são desempenhadas na manutenção, junto com a produção, junto com a administração, junto com o todo. Isso, às vezes, é pensado só em salário, eu quero uma pessoa que barata, que me quebre o galho, o cara é aquele que faz tudo, mas não tem nenhum curso técnico, e ele pode até fazer muitas coisas certas por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa, porém, não tem nenhum curso técnico, alguma coisa, ele pode fazer muito errado, inclusive causando acidentes, aí com riscos ambientais e com riscos aos colaboradores outros, né, né, então, as razões para essa situação, a análise de falha é deficiente e a ênfase excessiva em somente consertar o que quebrou, ou seja, o mais comum ainda é ver o pessoal da manutenção somente removendo sintomas, sem tempo para utilizar método de análise de falhas, que é o ver daquele velho apagar incêndios, o pessoal apaga incêndio o dia inteiro e não tem tempo de sentar e ver métodos e fazer métodos e ser treinado em métodos para analisar o porquê que estão acontecendo aquilo ali, parar e pensar, né, os porquês dos porquês dos porquês, né, a manutenção preventiva é mal realizada ou inexistente, quando tem aquele cara que faz tudo, né, ele faz até uma manutenção preventiva, ele é um cara inteligente, porém, ele, alguma coisa, ele faz com ferramentas erradas ou ele faz de modo errado, de modo em tempo errado, correndo, e faz mal realizada, pensando até às vezes em estar fazendo certo, mas faz mal realizada, querendo fazer uma preventiva que não funciona, que não dá o resultado como deveria. Ou é inexistente, né, os relatórios de falhas dos equipamentos são mal preenchidos e pouco explorados pela análise. Tem um relatório de falha? Tem. Tá bem preenchido? Não, tá mal preenchido porque a pessoa que tem que preencher não sabe preencher, não foi treinada para preencher o relatório de falha, não sabe o que que falhou realmente, aquilo que foi posto no relatório não é a realidade do que aconteceu, né, e por que que eu descubro isso? Eu descubro quando eu analiso o relatório de falha, mas aí aquele relatório de falha está tão ruim que ele passa a não ser analisado, ele está lá só fazendo burocracia, fazendo burocracia, e as pessoas que eram para analisar ele já não acreditam mais nele, já não analisam mais ele, e ele está lá só porque a chefia quer. A chefia também não analisa ele, e assim vai se enredando e fazendo, apagando incêndios e não conseguindo entrar nos métodos de análise de falha. O conhecimento e habilidade do pessoal da manutenção são insuficientes. Acabei de falar em todos esses sobre o pessoal de manutenção e seu conhecimento. Às vezes o pessoal não sabe preencher um relatório de falhas, né, isso é muito comum ainda em empresas de médio e pequeno porte, com certeza, né. Então, essa situação faz com que tenha espaço para muito crescimento dentro da manutenção, né. Muito crescimento dentro da manutenção. Aqui eu tenho uma pequena página de evolução da manutenção, já mostrei para vocês ali mais assertivamente, aqui vai estar nos slides que eu mandar para vocês, e na próxima aula nós entramos nos objetivos da manutenção, né, o que a manutenção quer, para que a manutenção existe e como é que ela faz, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui também a página do livro daquele senhor ali que falou que nós temos uma ilha nas manutenções e o que eu falei na aula passada do método da curva da banheira é isso aqui que tem no livro dele, ó. Isso aqui é uma suavizando a curva da banheira, quer dizer, a manutenção pode suavizar a vida de um equipamento. Aqui, no início, eu coloco o equipamento em marcha, eu tenho grande probabilidade de falhas e quebras do equipamento. Depois que ele entra em marcha, eu começo a controlar ele direitinho, as falhas se mantêm em um nível baixo. Depois que ele fica mais velho, o tempo passou bastante, as falhas começam a ir até um ponto em que eu tenho que retirar esse equipamento porque ele não tem mais condição de funcionar. Essa banheira cada vez está sendo mais esticada, os equipamentos estão sendo melhores construídos, melhores projetados para que ele dure muito mais e tenha essas duas rampas menores. Então, é a suavização das rampas. Então, a probabilidade de falha de um equipamento no seu, colocar ele em marcha ainda é maior do que na sua vida normal e no final da sua vida ela cresce também bastante, mas isso controladamente. Obrigado.